Dia 19 de abril é o dia do índio, mas você sabe o porquê? Para entendermos, devemos voltar na história, no ano de 1940, quando foi realizado o primeiro congresso indigenista interamericano no México. Autoridades governamentais dos países da América indígenas foram convidados. Temerosos, os índios recusaram. Mas em 19 de abril, entendendo a importância daquele momento, os líderes indígenas resolveram participar do congresso. Três anos depois, no Brasil, o então presidente Getúlio Vargas decretou a data alusiva a esse povo. O Dia do Índio traz uma oportunidade para conhecermos esses homens e mulheres que guardam e assumem a identidade dos pioneiros do nosso país. Não se pode dizer ao certo quantos indígenas existiam no Brasil na época da colonização. O que se sabe é que milhares deles morreram em consequência do contato direto e indireto com os europeus. E hoje, de acordo com os dados do Censo 2010, vivem no Brasil 800 mil índios, cerca de 0,4% da população brasileira. A Semana que Lembra Esse Povo mostra as manifestações culturais, com muita dança, música e venda dos tradicionais artesanatos. Manifestações culturais essas que contam a história de herdeiros que têm suas raízes bem antes do descobrimento. O objetivo da Semana Cultural Indígena é mostrar o nosso trabalho, o dia a dia, das nossas crianças, do nosso trabalho mesmo, da atividade que aconteça. É importante porque nós estamos num país que tem diversidade cultural. Então, cada entininha, cada povo tem que aprender dos outros para a gente conviver melhor. Essa data é importante para que o homem branco conheça, respeite e valorize a cultura desse povo e para que os índios fortaleçam sua cultura. A gente procura trazer a criança, reconhecer de novo essa nossa cultura, tentar voltar de novo do antepassado, o que usa antigamente da casa de reza, do tchamoicuera, quer dizer que mais velho, o que ele faz antigamente, manter, pratica dentro da aldeia para ele fortalecer mais. Hoje a gente pode manter a nossa cultura e nossa língua só. E o restante a gente já não tem mais como voltar antigamente. A Semana Cultural é um momento onde a gente destaca todo esse modo de ser guarani através do canto, da música, da produção, do plantio familiar, coletivo, a produção do artesanato. Então, na Semana Cultural, a comunidade evaguarani mostra para a comunidade não indígena o seu modo de ser. Da colonização aos dias atuais, houve muitas mudanças na vida do índio. Entre elas, a falta de terra e água para caça, plantio e pesca. Mas, através de parcerias, alguns projetos foram desenvolvidos nas aldeias Ocuí, em São Miguel de Iguaçu e Itamarã e Anietete, em Diamante do Oeste. Projetos esses que visam fortalecimento da cultura guarani e a sua sustentabilidade. Então, já temos muitos resultados, como na área do artesanato. Hoje, eles já comercializam o seu artesanato através do Inhendeva, em eventos, feiras. E isso é uma forma de renda para toda a comunidade. Também eles têm a produção da mandioca de forma coletiva. E vendem essa produção da mandioca para compra de alimento. E também eles têm a criação do gado, que também hoje é sustentável, porque eles têm tanto para o consumo, como também eles podem vender parte dessa produção. Para você desenvolver a atividade dentro da comunidade, precisa apoio financeiro. Então, o Itaipu e a prefeitura e demais entidades entrou com a parceria, no sentido de fortalecer a cultura. Então, a gente se sentiu valorizado e nós conseguimos desenvolver o trabalho. Para conhecermos mais o dia a dia dessas pessoas, o cacique da tribo Anietete conta como é feita a distribuição das tarefas da família e o que foi mudando com o tempo. Nosso homem trabalha na agricultura e a mulher trabalha a tarefa dele de artesanato na casa da família. E hoje a mulher faz artesanato para venda. Antigamente faz para guardar na casa, usa na cerimônia. Para isso vale artesanato de hoje, para venda, para ter um dinheiro para sobrevivência da família. E o homem pratica a lavoura, planta, mandioca, batata, para ter alimentação dentro da família. Nessas três aldeias, Ocoí, Inetete e Itamarã, ele tem um processo muito avançado de sustentabilidade e a gente pode dizer que esse é o caminho certo, que está dando certo e que essa parceria entre uma empresa como Itaipu, prefeitura e comunidade dá certo. Música 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 Música